olá gente tudo bom bom tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje eu vim eu separei algumas músicas aqui da joelma um pouco esquecidas tem umas que eu nem conhecia juro por deus quando eu escutei eu falei meu deus joelma gravou essa música e não trabalhou ela em show meu deus música perfeita sim e se eu separei aqui as músicas e eu vou tentar botar um pedacinho dela aqui pra vocês só um pedacinho porque vai ter problema com direitos autorais sim então eu vou falar que o nome pra vocês e vou botar só um trechinho bem rápido com ainda tô com um pouquinho de medo de ter algo com direitos autorais porque minha gente pensa uma coisa chata é esse direito eu sei que é fundamental pra não ter essa questão de plágio tal tudo mas pra gente que só quer gravar um vidinho fazendo umas coisinhas fica complicado né gente e se você se você ainda não é novo por aqui já se inscreve no canal curta esse vídeo pra me ajudar ative o sininho né pra quando eu postar vídeo novo que esse mês tá babado de vídeo viu pra você ficar por dentro dos vídeos né e compartilha pra seus amigos ficarem por dentro né do meu canal me conhecer meu nome é felipe lima viu então vamos lá para as músicas esquecidas que eu sinceramente a primeira música nem sabia que existia essa música quando eu fui pesquisar algumas músicas dela que eu falei meu deus essa música nunca escutei então a primeira música é ganhei sim gente essa música eu não sabia que existia aí eu fiquei vendo que música boa pra sempre é pra ser trabalhada em um show e ela esqueceu quando eu te vi pela primeira vez saí de mim não quis saber de nada a outra gente é o eternos namorados que foi até parece que tema de um cd não foi eterno namorado parece que eu tenho até aí e gente essa música é tão tão bonita minha gente e ela não trabalhou quase nada né em show bom eu tô falando assim gente eu mesmo não vi essas músicas que eu tô falando aqui eu mesmo não vi tipo ela trabalhando muito né mas teve algumas aqui que ela trabalhou que me domina quero estar do seu lado é onde você for eternos namorados tem um sonho de amor a próxima é cheiro do pará antigamente eu gostando dessa música senti o cheiro teu a coreografia eu nem sei dançar porque eu acho tão bonitinha senti o cheiro teu não quero mais parar eu tenho o cheiro eu tenho o cheiro do pará gente eu acho essa música bem legal e provavelmente ela vai trabalhar essa música porque eu tava vendo um vídeo dos dançarinos dançando essa música provavelmente ela vai voltar não sei vamos ver se ela volta a trabalhar essa música porque a música esquecida é tão bonitinha né fala do pará dela do nosso pará que eu também amo o pará eu tenho o cheiro do pará E a próxima gente é Deixa Eu Sonhar É, parece que ela foi do DVD Calibre Super Brasil E pelo que eu pesquisei ela não trabalhou muito de show E uma música, gente tem tantas músicas esquecidas Música boa, top pra ser trabalhada em show E ela esqueceu Sabe? Infelizmente, né? Mas é essa música aí Música boa, top pra ser trabalhada em show Não ouvir a sua voz Música boa, top pra ser trabalhada em show É, tá, viu? Mas é essa música aqui Música boa, top pra ser trabalhada em show Eu tô com o celular aqui, viu? Porque eu botei tudo aqui no celular E a outra é fazer o que? Fazer o que essa música, gente? Tananantan, tanan, tanan, tanan Tanan, 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 tanan Eu gosto do toquezinho dela, sabe? Essa música Só acho que só foi pro CD Porque eu não vi nenhum show dela cantando essa música Se alguém viu, deixa aqui nos comentários Bota até o link pra eu ver Só quero saber O que vai dizer E quando eu te beijar Vai se apaixonar Vai querer Amor, 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 amor Cara, cara, beija, beijo Eu só quero com você Se vier pro ralo, me enrolo, me enrolo pra valer Cara, cara, beija, beijo Eu só quero com você Já vai ser o que E a próxima é amor com amor se paga Agora O planto que você colheu E esperei seu amor E nada Parece que é só CD, gente Essa música é só CD E essa música também Eu acho uma música linda, né Mas ela não trabalhou em nada Esquecida Mais uma esquecida A liveção Amor com amor se paga Agora O que você plantou Esperei seu amor E nada Só não sei o quanto machucou Eu ficava carente E você nem aí pra mim Agora Chora Chora Tanto que eu chorei E você nem ligou Sofre Sofre Assim você aprende a não brincar com amor Gente, a próxima Ai, eu achei essa música tão bonita Que Parece que Ano passado Ela botou no repertório Que foi Brega 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 for Em breve vai rolar Dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará É o famoso Brega for Teve alguns vídeos que eu vi Que ela botou no repertório Alguns shows Não sei se foi ano passado Ou se foi no começo Desse ano Mas ela Tipo Reviveu a música Ressuscitou a música Que eu acho tão bonita A musiquinha minha Falando desse Brega for Em breve vai rolar Dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará É o famoso Brega for Dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará É o famoso Brega for Dez anos de sucesso É a melhor festa do estado do Pará E aproximei brinquedo velho Eu fiz de tudo pra não te perder Agora fica com Sem mim Só você Gente Essa música provavelmente Só foi de CD Só achei no CD E não trabalhou É uma música tão bonita Tão lindinha Né minha gente E a próxima é Tá mentindo Tá 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 mentindo Pra mim Tá Tá Essa música parece que foi em um CD de Recife Gravada em Recife Não me lembro muito bem É uma música muito boa também Parece que trabalhada em show Não também Não achei ela É Fazendo em show Mas uma música tão bonitinha E foi Enterrada Enterradíssima Enterradíssima Música 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 Gente a próxima Eu também não conhecia Essa música É Amor Bandoleiro Gente Eu nunca escutei essa música Por Deus que eu nunca escutei Quando eu fiquei Meu Deus Ela gravou essa música Tão bonitinha Né Tão dançante E não gravou E foi essa música Que eu fiquei de pouca cabeça E ó E essa próxima Eu me lembro Quando eu escutei essa música Eu me lembro Que Parece que eu Tinha ouvido já Essa música Mas não sei aonde Sabe quando você Escutou a música E fala assim Nossa Eu tô reconhecendo Essa música De algum lugar Não sei se eu já escutei Algum CD Ou algum lugar Que é complicado Coração Uma música Enterradíssima E bonita Boa Passei a trabalhar de show Minha gente É essa música Aí Esculpe Minha gente Tanta música boa Que a Joelma Deveria pegar Hoje no show Ela repete Muitas músicas No repertório dela É sempre aquelas músicas E tanta música Boa Tanta música boa Pra ela pegar E reviver a música E ela não pega Minha gente Mas é ela Infelizmente É ela Porque ela tem Esse poder sim Só se houver Alguma questão Pela questão Da separação Das coisas Não sei se Algumas músicas Ficou pra Chibinha E outras Pra não ser Mas ela tem Esse poder sim De botar no repertório Dela Mas fazer o que Espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Desse vídeo Curte Comenta aqui O que você achou Das músicas Teve 3 músicas Que eu Meu Deus Eu nem sabia Que ela tinha gravado Então Beijo E até os próximos vídeos Tchau